Põe meu pau de pula, pula Senta nimi, senta nimi xerecão Quica nimi, quica nimi xerequinha Pula, pula, pula Põe, 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 põe te fuder Sem pena, 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 pena Pá, 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 oi Pá, 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 oi Pá, 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 oi, 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 oi Essa aqui o Magri Face Vai pra todas as novinhas Senta nimi xerecão Caralho, quica nimi xerequinha Senta nimi xerecão Quica nimi, quica nimi xerequinha Senta nimi xerecão Quica nimi, quica nimi xerequinha Caralho, caralho, caralho Porque esse é teu momento Nós pagamos o ite, você fica importante O tratamento é VIP É só tu mamar o ponte Se foda-se, amante Se é lanchinho de alguém Foda-se, foda-se Fica de quatro com a mão no chão Vai! Toma, 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 toma Toma, toma, toma Vai! Oi, oi, novinha Leu patinha Caralho, quica nimi xerequinha Tenta nimi xerequinha Tenta, tu, tenta, tu, tudo Novinha, bora Mota, volta, volta Bota, pôs, falta Pus cima da rola Bota, pôs, falta Pus cima da rola Puta, o bar meu pau De pula, pula Senta nimi xerecão Quica nimi xerequinha Pula, pula, pula Pula, pula, pula Vou, vou, vou te fuder Sem pena, 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 pena Essa aqui uma gripez, vai pra toda essa novinha Senta de mexericão, caralho, quica de mexericinha Senta de mexericão, quica de pica de mexericinha Senta de mexericão, quica de pica de mexericinha Capricha, brincha novinha, porque esse é teu momento Não te paga suíte, você fica importante O tratamento é VIP, é só tu mamar o ponte Se foda-se amante, se dá lanchinho de alguém Foda-se, foda-se Fica de coda com a mão no chão Vai! Toma, 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 vai! Toma, 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 vai! Ô novinha, ô novinha, eu vatinha, tá com a duveta Senta de mexericão, que preta batu tudo, nós, tudo novinha agora Mota, monta, monta, bota, 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 bota na rola Tô te mandando papo outreach E não confunde, o money diga funk É o terror do Youtube Fingou?